Fala Fala Família tudo bem com vocês? Primeiramente já se inscreve no canal. Beleza? Vamos dar essa força aí. Se você não tirou o seu passaporte, tira o seu passaporte. Essa é a primeira dica que eu dou para vocês depois que vocês se inscrevem no canal. Segunda dica, quer ir para Portugal? Não sabe quanto levar? Esse rapaz aqui está fazendo um vídeo muito bom sobre valores de quanto uma pessoa simples e uma pessoa mais ou menos com frescura vai gastar. O nome do canal dele se chama Portugaiando. Eu não vou sair aqui, vou mostrar para vocês. Comecei, vou fazer uma coisa, vamos terminar, né? Ele mostra aqui, galera, a realidade do pobre louco que quer ir para a Europa, para Portugal e sair do Brasil. Porque vocês já sabem, né? A procura de passaporte está em 70 mil. Já há pessoas esperando para achar o passaporte. Se fosse você, ia adiantar isso logo se você quer sair fora. E o outro é esse rapaz aqui, ó. Thiago Stephens. É outro canal bem bom também. Eu olho os dois canal para ver o que os rapazes estão falando. O que os rapazes estão falando. Portugal é um dos países onde a gente só entra com o passaporte. A gente não precisa de visto. Se você quiser ir para lá, você tem que ter o passaporte brasileiro, ser maior de idade e ter dinheiro para entrar, passar de comprada, de volta e ir em hotel. Se você não tiver hotel, você tem que ter uma carta de convite e alguém de ir lá se responsabilizar por você, ok? Eu vou indicar esses dois canais, que é o do Thiago Stephens. Não vou deixar o link. Quem quiser pesquisar, pesquisem pelo nome Thiago Stephens ou pesquisem pelo português. Não vou colocar o link, até porque os acessos é pouco. Então, se um dia esse canal viralizar, eles vão ter que me agradecer. Brincadeira. Mas é isso. Se vocês querem ir embora, deem o primeiro passo, que é o passaporte. Não fiquem pesquisando nenhum país antes do passaporte, gente. Tem 70 mil pessoas esperando, né? Estou aqui para fazer o vídeo de como eu tirar o passaporte. Vocês viram que estava com a vara do ar. Galera, entenda de uma coisa, nem tudo no Brasil acontece por acaso. Se liguem, façam as coisas, tudo planejadinho, tá? Para vocês não se ferrarem depois. E você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dá essa força, beleza? Porque somos todos irmãos e estamos todos no mesmo barco. Mudei meu CTzinho aqui, né? De lugar. Aqui. As placas. Ele ficava aqui. Mas aqui é melhor, por enquanto, que eu não decidi de meter o pé amanhã. Mas... Tudo já está sendo resolvido. Logo vocês terão novidade. Ah, e tem mais. Se alguém quiser comprar minha chácara aí, tá? Estou vendendo. É só o começo. Tchau, tchau.